Tem gente que vai no camarim e depois vai aclamar bagra, o cara faz a piada e o negro não entende bagra, eu tô pagando e eu tenho que raciocinar, velho. Não me faz te pegar nojo, velho. Quem não conhece essa frase? Pois é, a fala mais famosa do Magro do Bonfa é o nome do espetáculo do humorista André Damasceno. Atração que será online nesta quinta-feira, às nove da noite, com participação de Dedé Leitão. Estaremos na maior casa de espetáculo do sul do Brasil, Porto Alegre Comedy, na modernidade do claque. Você assiste ao vivo, online e você interage com a gente. Faça pergunta e responde pergunta. Olha que maravilha. 10pila www.claque.com.br. Compre o seu ingresso agora. Se não comprar, eu digo, bá, velho, não me faz te pegar nojo e um beijo.